No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre uma lesão que ocorreu com o nosso goleiro titular, Marquezine. Isso mesmo, uma notícia que obviamente não é feliz, não é uma notícia boa, até porque se trata de uma lesão. Porém, vamos para o ponto futebolístico. Marquezine se lesionando, Kaique, Kaique será o titular. Muitos estão felizes pelo fato de Kaique ganhar uma sequência no Grêmio. O que aconteceu com o Marquezine, por que ele vai ficar de fora, como é que foi essa lesão, vou explicar para vocês então. O Grêmio hoje lançou uma nota falando sobre esta lesão do Marquezine, que foi uma lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda. E como de praxe, o Grêmio não informou a previsão de retorno do atleta, mas confirmou que já iniciou o seu tratamento com a equipe de fisioterapia. Muitas pessoas, inclusive, estavam querendo o Kaique como titular para o lugar do Marquezine. Inclusive, antes de saber da lesão. Já se pedia que Kaique fosse titular para o restante deste gauchão, até mesmo para ver se o Kaique, numa sequência em jogos importantes, também iria bem, né? Se ele realmente estaria apto para continuar na temporada como titular. Querendo ou não, vai ser uma prova de fogo. Vai ser um teste para o Kaique. Um teste obrigatório, digamos assim. Kaique vai ser o titular do Grêmio neste restante do gauchão. Então, não se sabe quando o Marquezine volta. E há uma grande possibilidade do Kaique se firmar titular. E mesmo com o retorno de Marquezine, Kaique permaneça como titular. Comenta aí embaixo se vocês gostariam que, de fato, o Kaique continuasse sendo o titular para o restante da temporada. Eu queria saber, de verdade, a opinião de vocês. Se vocês acham que o Kaique está apto para ser o titular do Grêmio para a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Falando de Brasileirão, também já temos aí o primeiro jogo do Grêmio confirmado. O Grêmio iniciará contra o Vasco da Gama em São Januário, lá no Rio de Janeiro. Então, este será o primeiro jogo do Grêmio contra o Vasco. Esta será, então, a primeira rodada, que deve ser dia 13 ou 14 ou 15 de abril. 13, 14 ou 15. Vai se definir essa data ainda, mas ficará entre essas três. 13, 14 e 15. Isso está no site da CBF. Vasco e Grêmio, no Rio de Janeiro. A segunda rodada vai ser dia 17 de abril ou 18 de abril. Será Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Depois, teremos a terceira rodada, no dia 20 de abril ou 21 de abril ou 22 de abril. Grêmio e Cuiabá, na Arena do Grêmio, também. E a quarta rodada será na Bahia, contra o Bahia. 27 de abril, 28 de abril ou 29 de abril será a data. Beleza? As informações foram essas. Também lembrando que o Natan Fernandes pode ser de falque para o Grêmio, exatamente. Natan Fernandes também pode ser de falque para o Grêmio. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse decorrer da temporada. O atacante pode estar com uma nova lesão, depois da partida de ontem. Então, está sendo diagnosticado para ver se a lesão é grave, se vai tirar ele de um, dois, três ou mais jogos. Então, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e bora para a live. Eu estou abrindo live agora na twitch.tv barra no tagfoot. Então, eu conto com vocês que eu estou retornando com o canal de games. Então, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês clicarem e irem lá. Vou estar ao vivo até umas três da manhã. Então, só vim para a gente fazer aí a nossa live. Tamo junto, um abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.